Luzes e câmeras apontadas para a estrela da festa. Mas não é celebridade não. Todo mundo quer ver a taça da copa. A fila era grande. Teve gente que veio a caráter para incrementar a lembrança de um dia especial. Ai, foi um orgulho. É muito lindo, é lindo. É uma emoção. Isso aí foi o resto da vida, da minha vida. E para dar sorte, que tal o capitão da seleção brasileira de 94, o gaúcho Dunga, repetir o gesto que encheu o país de emoção. Ele levanta a taça e beija, com uma ternura que faz lembrar a conquista mais importante da carreira do jogador. Desde menino eu vi as imagens de Beline, Carlos Alberto Torres, Mauro. E a gente sempre sonhava um dia estar subindo aquela escada. Naquele momento a gente estava tendo essa possibilidade. São pouco mais de 6 quilos de ouro maciço, 18 quilates. A verdade é que a taça tem valor inestimável. E apenas chefes de estado e campeões do mundo podem encostar nela. Os torcedores já imaginam quem serão os próximos. O Neymar. O Thiago Silva. O Davi Luiz. A torcida é uma só. Todo time do Brasil, com certeza. Um dia eu vou tentar ser campeona, para poder tocar na taça. O momento é único. Por isso o jeito é aproveitar a chance de ficar pertinho da taça.